Salve, salve rapaziada do meu canal, que aqui tá falando, sou eu mesmo, Emerson do canal Emerson Isley Como você sabe, o canal que traz tudo sobre a rocha e a rochadeira Rapaziada, hoje eu vou trazer três notícias pra você aí, hein Wesley Safadão, junto com o boyzinho, o boyzinho mesmo, o rei da bregadeira E também teve cantor aí, do Arrocha, velho, que foi fazer um show e não rolou Então roda logo a vinheta e vamos logo ao vídeo Rapaziada, logo mais eu tenho trazido pra vocês aí o mês passado, velho De um cantor de arrochadeira, que foi a turma do Cangaceiro Que foi fazer um show em estância em Sergipe e não rolou por causa de um problema com o contratante E isso aconteceu de novo, velho, mas não com a turma do Cangaceiro Agora com as meninas do Boteco das Amigas, velho As meninas foram fazer um show em Vitória da Conquista E chegou lá, o show não rolou, velho Eu vou deixar a nota que as meninas deixaram nas suas redes sociais Explicando o motivo por que o show delas não rolou, velho Eu acho isso aí uma falta de respeito, sinceramente, com o artista, velho Porque a pessoa se desloca de um local pra outro fazer um show E chega lá, o show meio que não rola Adivinha se isso tivesse acontecido contigo, velho Você faz meio que um cálculo com o dinheiro que vai receber Nossa, velho, em cima da hora o show ser cancelado Isso é ruim demais, velho Eu acredito que as meninas devem ter ficado muito rentada com essa situação, velho Então, eu vou ler a nota aí pra vocês A banda Boteco das Amigas Vem através dessa nota esclarecer o motivo do cancelamento do show Que ocorreria na cidade de Vitória da Conquista No dia 26 de 4 de 2019 Que se deu pela quebra de contrato única e exclusivamente Por parte da produtora realizadora do evento Salientamos que a casa de espetáculos Vila Música Representada pelo senhor André Leite Não tem responsabilidade sobre o ocorrido Então, rapaziada, tá explicado aí Por que a banda Boteco das Amigas não fez o show em Vitória da Conquista Falando nisso, um salve a toda a galera de Vitória da Conquista O meu parceiro Pedro, em Salvador Tá sempre ligando no canal aí E é isso, galera, tá explicado Então, vamos logo a outra notícia de hoje Então, galera, logo depois também da Vingadora A Thaís Ex ter largado a produtora dela Agora chegou a vez do Coyote, ex-luxúria O Coyote, através de sua rede social Deixou uma nota explicando que tinha saído da sua produtora A produtora que ele já tinha sete meses já nessa produtora Então, ele resolveu sair, velho Vou ler a nota aí que ele deixou pra vocês também A partir de hoje, encerramos as nossas atividades Com a empresa Túnico Show Que foi uma grande parceira em sete meses A decisão foi tomada em comum, acordo E o artista agradece a linda parceria Agora, o Coyote, ex-luxúria É representado exclusivamente pelas empresas RA Produções e Matrix Produtora Responsáveis por negociações e eventos Caralho, a última notícia de hoje, velho É muito gratificante pra nós Que gosta da rochadeira, da quebradeira Mano, é gratificante demais, velho Porque no último fim de semana O Bozinho, o rei da bregadeira Agora que ele tá estourado com essa trap aí Lançou até um vídeo junto com O Léo Santana aí da música dele E no último fim de semana Ele fez uma participação mais que especial Mas agora no show do Wesley Safadão, velho Eu vou deixar aqui pra vocês ver Nossa, parabéns isso aí pro Bozinho, velho Que ele conquiste cada dia mais Que ele merece Porque todo mundo sabe que Bozinho É o rei da bregadeira dos tempos Que ele vem ralando aí Pra chegar ao sucesso E com essa trap aí, velho Eu acho que ele vai longe, hein Porque tá demais a trap do Bozinho Então eu vou deixar o vídeo aí dele Com o Wesley Safadão pra vocês verem E, Bozinho, parabéns pra você aí Rapaziada, já que você está aqui Assista esse vídeo até o final, velho Porque no final eu vou deixar outros vídeos Que eu fiz essa semana pra vocês Então, veja logo esse vídeo E vamos lá Já cantei outra música dele Alguns anos atrás E essa também eu coloquei no meu repertório Fiquei muito feliz em saber Que ele iria estar presente aqui E eu disse, cara, então a gente vai ter que cantar junto Receba com muito carinho Esse rapaz que está fazendo você dançar É o Bozinho Que honra, que prazer Que coisa boa tá com você Como eu falei pra você no camarim O mérito é seu O mérito é da sua turma O mérito é do público que curte Essa galera toda aqui, ó É Vamos soltar o seu som É o que a galera quer ouvir O mérito é do público que curte Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreve Deixa aquele like E ativa as notificações aí Pra ficar por dentro Quando eu lançar um vídeo E compartilha esse vídeo aí Então obrigado E até o próximo vídeo Vou deixar uns vídeos aparecendo aqui pra vocês também Valeu